Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus, o Cristo ressuscitado. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amado irmão, amada irmã, Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios, foi anunciar a ressurreição aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Mas Jesus apareceu a dois deles enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Mas lhes dá uma missão. A nós, ire pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nossa compreensão precisa ser alargada, como nos veem nos parâmetros dos sermões de Santo Agostinho, ao sublinhar que Cristo veio para as nossas misérias. Ele teve fome, sentiu sede, ficou cansado, dormiu, realizou milagres, suportou o sofrimento. Foi flagelado, coroado de espinhos, coberto de escarros, esbofeteado, preso no madeiro, ferido pela lança, depositado no túmulo, mas ressuscitando ao terceiro dia. Acabou o sofrimento, morreu a morte. Qual é o convite? Fique saiva ao seu olhar em sua ressurreição, pois o Senhor fez maravilhas por seu servo, ressuscitando-o dos mortos e dando-lhe a glória de sentar-se à sua direita no céu. Por meio de tudo isso, Ele nos mostra o que devemos saborear se queremos ser felizes. Ele assumiu a infelicidade e nos dá a felicidade? Sim, Ele nos dará. Prometeu-nos sua vida, mas o que fez é ainda mais inacreditável. Deu-nos sua vida como garantia. É como se nós dissessemos, ou se Ele dissesse a nós, Eu vos convido para a minha vida, onde ninguém morre, onde se encontra a verdadeira felicidade, onde o amor não se corrompe, onde Ele se renova e nunca falta. Vede para onde eu vos convido, diz o Senhor, para onde moram os anjos, para a amizade com o Pai e o Espírito Santo, para uma refeição eterna, para a minha amizade fraterna. Enfim, eu vos convido para mim mesmo. Não quereis acreditar que eu vos darei minha vida? Aceitai minha morte como penhor. Agora, portanto, como ainda vivemos desse corpo perecível, moramos com Cristo mudando de vida. Vivamos com Cristo por amor à justiça. Nunca encontraremos a felicidade se não formos até Ele, que veio até nós. e se não começarmos a viver com Ele, que morreu por nossa causa. Supliquemos, irmãos e irmãs, esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.